Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e olha só o que eu tenho para falar para você, porque você não precisa mais esperar. A hora de comprar o seu capital é agora ou agora. Apartamentos de dois ou três quartos com lazer completo e segurança nas melhores localizações da cidade e o melhor, prontos para morar. Ou seja, não tem espera mesmo. A capital baixou os preços para você mudar de vida. Aproveite descontos de até 26% e também registre o grátis e parcelas fixas com a construtora. Você pode também usar seu FGTS como parte da entrada. Ficou interessado? Então liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela e tire todas as suas dúvidas. Com certeza existe um apartamento feito sob medida para você. Construtora Capital 0800 042 4222. Viu aí, hein? Construtora Capital 0800 042 4222. Vanessa, eu quero dizer uma coisa para ti. Tu não brinca comigo não. Traz a foto, Gesiel. Traz a foto, Gesiel. Tu não brinca comigo não, Vanessa. Não vou publicar essa foto para todo mundo. Eu não vou dizer por quê, mas vou publicar. Cadê a foto? Tu não disse que ele estava pronto, Tony? Tu não disse que ele estava pronto, Tony? Cadê, Gesiel? Cadê a foto? Ele nem escolheu. Aquela da direita ali, olha aí. Não vou falar nada. Eu não... Isso era uma combinação minha com Gesiel. Não vou nem dizer por quê. Vou nem... Gesiel. Vanessa, olha para a câmera e rir, Vanessa. Vai. Ixi, vai lá. Ixi, Maria, meu Deus. É foto minha. Tira, corta. Ixi, corta, corta. Corta, corta. Eu sou uma pessoa espontânea. Agora, Gesiel, você é um traíra. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha, Gesiel. Você não me coloque no ar. Não me coloque. Doze e oito. Gesiel, olha aí. É igualzinho, gente. Igualzinho, dente. Quem é teu... Eu vou chamar o teu ortodontista para uma conversa. Bora juntar esse dentinho, hein? Na manhã de hoje... Coloca a polícia aí. Cadê? Liga a sirene. Liga a sirene. Na manhã de hoje, a SSP... Deus me livre. A SSP declarou a terceira frase... Terceira fase? Não é frase, não. Da Operação Pilar. Dessa vez foi lá no bairro da União. A MEI acompanhou as operações... Desde as primeiras horas da manhã de hoje... Traz para a gente. A Operação Pilar 3 começou... Por volta de seis horas da manhã... Aqui no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Cerca de 700 policiais... Entre civis e militares... Estão atuando aqui no local. O principal objetivo... É combater o tráfico de drogas... E cumprir mandados de prisão... Busca e apreensão de pessoas ligadas... Ao tráfico de drogas... Mas também ao crime organizado... E para combater a violência. Eu vou conversar agora com o secretário de segurança... Luiz Marbonatis... Que vai falar mais sobre essa operação. Até agora foram 30 quilos de drogas apreendidos... Né, secretário? Até ao longo da operação... O objetivo é que seja apreendido mais drogas... E pessoas aqui nesse bairro da União... Que é considerado... Que tem um fluxo intenso de tráfico de drogas, né? Nós estamos cumprindo os mandados de prisão... Se vamos encontrar droga ou não... Não sei... Nós estamos realmente fazendo uma busca bem minuciosa... Se houver realmente... A nossa intenção realmente é apreender esse material. Secretário, essas pessoas que foram presas... Que vão ser presas em cumprimento do mandado de prisão... É por quais crimes? Crimes violentos... Roubo... Estupro, tráfico de droga e homicídio. Cerca de 700 policiais estão atuando aqui no local? Sim, 700 policiais, 200 viaturas... Motocicletas, cavalaria... E dois helicópteros da Secretaria de Segurança... Fazendo apoio aéreo. Secretário, por que o bairro da União foi escolhido... Para fazer parte dessa operação... Da Operação Pilar 13? Nós trabalhamos sempre em cima de denúncias da população. E o número de denúncias da população... Através do 181... Que é fundamental a sua participação... Para devolver a tranquilidade para a comunidade... Nos levou a colocar o pessoal da inteligência... As equipes de inteligência... Para fazer o levantamento... Investigar com mais acuidade... E chegamos à conclusão realmente... Que era o momento de fazer a intervenção... Aqui no bairro da União. Secretário, vale ressaltar... Que não só a Polícia Civil... Mas também a Militar... Estão atuando aí... Para tentar diminuir a violência na nossa cidade. Sim, todo o sistema de segurança pública. Hoje nós temos inclusive o bombeiro aqui nos dando apoio... Com ambulâncias... E um carro... E um carro... Um autobomba-tanque... Se houver necessidade de ser utilizado. E o Detran também trabalhando conosco. E pedimos inclusive o apoio do Manaus Trans... Para que fizesse o controle do tráfego na redondeza... Porque a gente sabe que uma operação dessa... Às vezes causa um certo desconforto para a população... E nós queremos minimizar esses prejuízos para a população. Obrigada, secretário, para as informações. Olha, o helicóptero da Polícia Militar... Também está sobrevoando toda essa área aqui do bairro da União... Da zona centro-sul de Manaus. A gente sabe que nos últimos seis meses... O bairro foi palco não só de mortes... Mas também de prisões. A operação está acontecendo também... Em uma das partes aqui... É o Igarapé do Bindá... Que é mais conhecida aqui no local como Hip Rap. Os carros e as motocicletas também estão sendo parados... Pelos policiais para ser feita uma revista. O balanço de toda a operação... Você confere mais tarde no Jornal em Tempo. Obrigada, Mays Chapeama. Olha só, nos últimos dias... Você tem acompanhado aqui na nossa programação... O caso da morte do feirante Vanderlei Cunha de Souza. Ele que, segundo as primeiras informações... Teria sido assassinado pela ex-esposa dele. Ele teria terminado um relacionamento... E você está acompanhando agora... Umas imagens que foram fornecidas pela polícia... Onde a mulher chega... Junto com os dois filhos... Na casa do feirante... Inclusive, ela teria deixado um bilhete para o feirante... Que foi encontrado morto pelo irmão... Horas depois. Segundo as primeiras informações... Eles esperaram o irmão da vítima sair de casa... Para entrar... E o que supostamente seria um almoço de domingo... Acabou na morte do feirante. A gente acompanha o momento em que eles, inclusive... Entraram e saíram da casa com os dois filhos... Como é que a mulher leva os dois filhos... Para cometer um crime, né? Imagina esses dois rapazes... O que são, né? Doze horas e treze minutos... O tiro foi certeiro... Foi um tiro no peito... Que foi o que tirou a vida do feirante... Ele chegou a ser atendido ainda no hospital... E pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado... Mas, obviamente, não resistiu... E morreu. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pelo inquérito policial... Titular da DHS... Doutor Paulo Martins... Que está ao telefone... E vai trazer o que ele puder informar... Porque o inquérito policial é sigiloso... Até para não atrapalhar as investigações... E ele vai trazer algumas informações para a gente... Para a gente tentar localizar os três... Olá, delegado Paulo Martins... Uma boa tarde para o senhor... Tudo bem? Boa tarde... Tudo bem... Em que pé que está o andamento aí das investigações? Como é que está os três? Eles já foram localizados? Já se apresentaram? Sim, na data de ontem... Os três vieram à delegacia... Acompanhando o seu advogado... Vieram com uma apresentação espontânea... Nós já estávamos... Já tínhamos identificado todos os três... E para estar esclarecimentos do fato... Os três foram indiciados... No inquérito policial... E agora estamos concluindo... Com a oitiva das testemunhas... Para que posteriormente... Nos balizar e tentar ver... Se cabe a questão da prisão preventiva de algum deles... Para futuramente... Representar junto de juízo... Para que possamos ter um retorno... E um desfecho desse caso... Que vitimou o feirante... Infelizmente... Vitimou uma pessoa... Na sociedade... Trabalhador... Que... Mas em função de uma... Briga conjugal... Acabou vindo a óbito... Numa situação... Que eles estavam discutindo... Houve uma discussão... Um dia antes... E acabou... Sendo vítima de um... De um crime de homicídio... Agora... Doutor Paulo... Diga-me... O senhor já ouviu os três, né? Eles confessaram... Disseram que realmente atiraram... Quem foi que atirou contra o feirante? Eles contaram como é que foi... Esse procedimento aí... Até o cometimento do crime? Sim... Um dos filhos... O Leandro... Ele afirma que... Ele foi até a casa... Juntamente com o irmão... E a mãe... Eles foram tomar satisfação... Porque eles haviam... Brigar a vítima... E a mãe havia... Haviam discutido... Brigado no dia anterior... No domingo... E os filhos foram tomar... As dores da mãe, né? Foram lá... Saber por que... Que a mãe teria sido agredida... Aí ele... Disse que... A intenção deles era só conversar... Mas... Sabemos que na verdade... Não era bem isso... Porque ele foi já... De posse de uma pistola... Né? Então... Presume-se que ele já tinha... Uma intenção de fazer algo... A mais do que uma... Uma simples... Conversa, né? Então... Ele de posse da pistola... Ele alega que... Quando ele chegou no local... Para conversar... Com o padrasto dele, né? Seria a vítima... Ele... É... A vítima... Se armou de uma faca... E veio para cima dele... Para se defender... Sacou da pistola... E atirou... Na vítima... Levando a vítima a obra... É isso que aconteceu... Essa faca realmente existe? Lá na cena do crime... Tinha alguma faca? Nas proximidades do corpo ou não? Não, na verdade... Do local... Porque o homem foi atendido, né? No hospital... É... Na verdade, nós... Foi feito perícia... Foi requisitado perícia para o local... Nós ainda não temos o resultado da perícia... O fato é que... É... Tudo vai ser verificado após o resultado... Quando nós tivermos de posse do laudo... Policial... Realizado pelo Instituto de Criminalística... Aí nós vamos analisar... O fato é que... O inquérito está sendo concluído... As testemunhas estão sendo oitivadas... Inclusive a mãe da vítima... Hoje pela manhã já foi dado... Depoimento na delegacia... E agora vamos ouvir algumas... Algumas testemunhas... Para relatar o inquérito... E mandar para a justiça... Só uma última pergunta... Para eu liberar o senhor... Para o senhor fazer seus afazeres... Que eu sei que tem muito... Deve ter muita coisa aí... Para resolver na delegacia... Eles têm antecedentes criminais... Já tinham cometido algum crime... Sendo processados por algum crime? Sim, o autor... Que diz o disparo... Já tem passagem por furto... O outro... O filho mais novo... Não tem passagem pela polícia... Nem a senhora... Também não... E... Nós estamos verificando... Exatamente... Todas as circunstâncias... E vamos ver... Dependendo da situação... Iremos representar... Pela prisão preventiva dele... Tá bem... Muito obrigada, doutor Paulo... Muito obrigada... Por ter disposto do seu tempo... Para poder conversar conosco... Aqui do Agora... Fale com a nossa produção... Muito obrigada... Por ter participado do programa... Viu? 12 horas e 18 minutos... Você acompanha as imagens... Do circuito de vigilância... Ali das proximidades... E verifica o momento... Que eles entram e saem... Não tem mais o que investigar... No crime... O delegado acabou dizendo... Que eles confessaram... Que realmente... Chegaram lá para conversar... Chegaram armados de uma pistola... Não tinha conversa... Que terminasse bem... Só me admira... É a mãe... Levar os dois filhos... E meter os dois filhos... Uma enrascada dessa... Fazer com que o... Que já responde para o processo criminal... Agora vai responder por homicídio... E o outro também... O mais novo... Agora vai ter antecedente criminal... E ela junto... 12 horas e 18 minutos... Um homem identificado como Fabiano... Conhecido como Baby... De 26 anos... Foi preso em Iranduba... Ele é suspeito de ser o autor... Do homicídio José Alberto... Também de 26 anos... Que aconteceu no dia 22 de maio... De 2018... Quem conta o detalhe... Dessa história para a gente... É Bruno Fonseca... Fabiano... O Baby foi preso em Iranduba... Na região metropolitana de Manaus... Nesta quarta-feira... Ele é o suspeito... De ter matado... José Alberto... De 26 anos... Lá... No quilômetro 5... Em São Sebastião... No Iranduba... De acordo com a polícia... Os dois estavam... Jogando futebol... Lá em um campo... Em São Sebastião... Foi quando... José Alberto... Estava ali... Provocando... Baby... Baby... Então... Foi em casa... Antes... Tinha passado no bar... Aí viu... José Alberto... José Alberto... Ficou ali... Provocando... O Baby... Foi aí que o Baby... Foi lá na casa dele... E pegou uma peixeira... Essa peixeira... Tinha aproximadamente... 20 centímetros... Aí Baby... Foi até José Alberto... E deu ali... Desferiu... Uma facada... Certeira... Contra a vítima... Que morreu... Na hora... Baby... Já é conhecido pela polícia... Por cometer roubos e furtos... Na região ali... Do Iranduba... Foi preso... E agora... Vai responder... Pelo... O assassinato... De José Alberto... A Delegacia Especializada... Em Homicídios e Sequestros... Encerra esse caso... Porque ele confessa... O assassinato... Obrigada Bruno Fonseca... São 12 horas e 20 minutos... Você que está acompanhando... O programa da comunidade... Pensa... Vê a atuação da polícia... E o criminoso... Acha que vai se dar bem... Não tem... Como ficar de boa... Quem é criminoso... A casa sempre cai... O telhado... Sempre desaba... Na casa de quem cometeu crime... A casa caiu... Não tem conversa... Imagina se nossa polícia... Tivesse mais recurso... Imagina se nossa polícia... Tivesse mais pessoal... Para mão de obra... Imagina só... Eles já fazem milagre... Com o pouco que eles têm... Imagina se eles tivessem mais... E olha... Vamos para Parintins... Porque tem risco... De novo deslizamento... Na Serra da Zona Sul... Do município... Esta e outras notícias... Quem traz para a gente... É Tadeu de Souza... Alô Márcio... Alô amigos do Agora... Alô parintinenses... Que estão aí... Acompanhando... As informações... Da ilha Tupi na Baranda... E nós estamos chegando... Com os destaques de Parintins... E o nosso primeiro destaque... É um curso... De aperfeiçoamento... Para policiais civis... Que foi realizado... Ministrado aqui em Parintins... Pelo investigador... Alberto do Vale... Participaram... Os delegados... E todos os investigadores... De Barreirinha... Maués... A vista do Ramos... E Parintins... E Amundá... Não participou desta vez... Deste treinamento... Tela do Agora... Um curso... Com a duração de dois dias... Ministrado... Pelo investigador especial... Da Polícia Civil... Alberto do Vale... Repassou os delegados... E investigadores... Da Polícia Civil... Dos municípios... De Parintins... Barreirinha... Boa Vista do Ramos... E Maués... Técnica de abordagem... E reconhecimento... De veículos roubados... O treinamento ocorreu... Da melhor maneira possível... Enfim... Veio dentro... Exatamente... Daquilo que nós... Pensávamos... Do que nós tínhamos programado... E... Isso... Esse treinamento... Faz parte... De um plano... De segurança pública... No caso... É... Feito pelo secretário de segurança... O coronel Barbó... O coronel Bonatti... E... Também o delegado... Lázaro... Nosso delegado-geral... Vamos continuar... Com as informações... Márcia... E a situação... Na Vila Amazônia... Praticamente... Na Serra de Parintins... Que é a região da Vila... A situação... Se agrava... Olha o tamanho dessa pedra... A Defesa Civil esteve no topo da serra... No alto da serra... E... Constatou que tem pedra maior do que essa... Que pode deslizar... Pode acontecer um novo deslizamento a qualquer momento... E a Defesa Civil já está providenciando retirar as famílias da comunidade de São Paulo... Na tela do agora... O coordenador da Defesa Civil no município de Parintins... Samuel Reis alertou ontem os moradores da comunidade de São Paulo... Zona rural do município... Do risco de novos deslizamentos de pedra na Serra de Parintins... Tem pedras, né... Para deslocar de lá... Nós já detectamos pedras bem maiores... Com risco também... Bem maiores... E já orientamos aos comunitários... A comunidade está orientada... Eles têm consciência que... Eles estão numa área de risco... E graças a Deus... Essas famílias que estão ali... Não estão enfrentando... Resistência de... Saírem daquele local, né... Só precisamos que... Encontrar um local... Onde essas famílias possam... É... Ter uma nova residência... A comunidade de São Paulo é muito visitada por turistas... Que vêm conhecer as belezas da Amazônia... Ela está localizada abaixo da Serra de Parintins... Que tem 190 metros de altura... Volto com você aí no estúdio... Obrigada, Teneu de Souza... Vamos para um rápido intervalo... Você que está aí do outro lado... Você que está aí do outro lado... Acompanhando o nosso programa... Atende a ligação... Você que está aí do outro lado acompanhando... Chegou a hora do nosso agora premiado... Quem vai falar o alô? É a Letícia... A resposta como é, Letícia? Esfirramania, a melhor de Manaus... Atenção! Esfirramania, a melhor de Manaus... Alô? Espera aí... Que não tem ainda a ligação... Calma... Enquanto isso eu vou comendo essa daqui... 100 de bacon... Tem misto... Hum... O quê? Ai, que delícia! Meu bucho não vai crescer, não! Hum... Tchulhou a minha boca! Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da corrida... Pode ganhar um super combo... Da Esfirramania, a melhor Esfirram... Ligação vem de Petrópolis! Vai, diz alô! Alô! Esfirramania, a melhor de Manaus! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ligação vem de Petrópolis, fala com a nossa produção... Obrigada! Não se preocupe, que a Esfirramania manda deixar na sua casa! Ganhadora da semana passada! Roda pra mim! Clezomara, lá do Nova Conquista! Eu não posso falar de boca cheia, Vanessa! Eu vou cuspir a Esfirra na Letícia! Parabéns, Clezomara! A próxima foto vai ser da ganhadora de hoje, do Petrópolis! Vamos pro intervalo da Capoca, a gente vai... Desculpa, Letícia, essa falta de educação, meu amor! Desculpa! Desculpa, gente! Tchau, vai pro intervalo! Vamos!